Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje vamos cozinhar pra vocês. Na verdade assim, no vídeo de hoje o Gabriel vai cozinhar pra vocês. Já fiz um vídeo aqui no canal mostrando eu fazer ovo de Páscoa e tal, foi muito divertido. O ovo ficou gostoso? Ficou uma delicinha. Gente, tá muito gostoso esse ovo de Páscoa, eu quero fazer de novo já. A gente fez um ovo com recheio, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui pra você assistir. Eu vou deixar aqui embaixo também no card aqui em cima. E no vídeo de hoje o Gabriel vai cozinhar para a minha pessoa. Caso você seja novo aqui no canal, o Gabriel é meu marido. É verdade, eu sou o seu marido. É meu marido, a gente é casado. A gente parece ser as crianças de 15 anos, mas a gente é casado. E nós dois dividimos essa tarefa de cozinhar. Tem vezes que eu faço, tem vezes que ele faz, nunca fica um peso só pra um. E o Gabriel é o tipo de pessoa que ele cozinha só as coisas que ele sabe fazer. Tipo arroz, feijão e carne, geralmente ele só faz isso e é comida do dia a dia. E eu sempre gosto de inventar coisas novas. Eu gosto de fazer estrogonofe, eu gosto de fazer, sei lá, várias outras cozinhas. Coisas novas. É, às vezes eu só trago um monte de coisa na panela e invento um prato novo e é isso aí. E aí a gente teve essa ideia de fazer um quadro diferente aqui no canal em que o Gabriel cozinha. Nós dois, né? A gente vai revezando também. Ele tá recalhando. É. Só que hoje ele vai tentar fazer uma receita nova, que é uma receita de... Galinhada. Exatamente. Eu acho que é uma das mais fáceis que tem de fazer. Vamos começar leve, né? Eu particularmente nunca fiz, mas já comi em casa de parente e tal e é muito gostoso. E vai lá, Gabriel. Você vai ser a estrela do vídeo de hoje. Chefe. Não veja, eu tô morrendo de fome. E aí, como é que a gente começa? Vamos começar pegando a receita aqui da internet. A gente tá aberta aqui. Eu estou pegando a receita do tudogostoso.com.br. Ah, eu adoro esse site. Eles são muito bons. Esse site que é o clássico. A gente tava fazendo uma receita mais simples. Aham. Então, vamos logo ali que a gente possa fazer em casa. Porque a galera inventa uns negócios. Eu odeio essas receitas. Porque eu não sei onde você arruma esses negócios que eles falam. Tipo, pega lá o sal do Himalaia, diretamente do Himalaia. Não, tem uns negócios com um nome muito estranho. Eu nunca entendo essas receitas. Eu nem conheço. Essa receita aqui tem um negócio com um nome estranho. Por exemplo, eles falam pra pegar a pimenta do reino, ok. Aham. Não que a gente tenha, mas ok. Mas a gente tem um tipo de pimenta aqui mais boa. Tá. Mas eles falam pra pegar cominho em pó. O que é um cominho? Eu não sei o que é cominho. As pessoas vão achar a gente mó burro. Mas tipo, a gente só faz o básico. A gente não... É, não tem o que fazer. O que eu vou ter cominho em casa? Mas não chega ao Tad Boy. É assim que eu tô tranquila. É. Então vamos começar pegando... Mas você vai seguir completamente? Não, a gente não vai seguir exatamente o Otávio. A gente vai dar uma simplificada. A gente vai dar uma simplificada. A gente vai dar uma simplificada do nosso jeito. Afinal de contas, sou eu que estou na cozinha. Não vai a Dona Maria, a Dona Norma do Tudo Gostoso. Beleza. Então tá. Vamos pegar aqui o frango. A gente pegou peito de frango e sobrecoxa. Mas vamos lá. Vamos pegar um pratinho aqui pra poder colocar no congelador. Não. No micro-ondas. No micro-ondas, que é o oposto do congelador. Bom, vamos lá. Vamos colocar lá pra descongelar no fo... No micro-ondas. Esse nome tá botando na minha cabeça. Não consigo falar micro-ondas. Foi no micro-ondas. Acho que um minuto é ok. Por que você não tirou o frango antes para descongelar? Porque a gente nunca lembra. Quando eu morava sozinho no Brasil, eu sempre acordava de manhã. Eu tirava o frango pra descongelar. Eu chegava em casa, o frango estava descongelado. Eu fazia comida, era show. Por que você não faz hoje em dia? Mas aqui eu não lembro. A Isabela também não lembra. Ah, não. Eu odeio isso. A gente tem que ficar... E também no Brasil, eu não tinha micro-ondas. É verdade. Era obrigada a descongelar, assim. Eu lembro que nos primeiros meses, quando eu comecei a morar sozinho, eu esquecia. Eu não conseguia lembrar. Eu tirava a carne do congelador, sabe o que eu fazia? Eu colocava a carne numa cadeira, na sacada do meu quarto, no sol. E aí, tipo, lá é muito quente. Eu pegava a minha carne e botava no sol pra derreter, porque eu não lembrava. O bom daqui é que a gente tem a facilidade do micro-ondas, que a nossa conta de energia não vem um absurdo, igual é no Brasil, que você não pode usar o micro-ondas. E aí a gente descongela ali mesmo. Aí, ó, timing perfeito. Pois é. Ainda pode vir mais um pouquinho. Beleza. A gente acabou de tirar do congelador, né? Então, tipo, tá bem... congelado. Tá congelado. Eu vou quebrar um pouquinho aqui pra já facilitar o nosso trabalho. Porque se fica tudo junto, vira um bloco de gelo. Alguns momentos depois... Bom, está pronto. Eu separei aqui os pedacinhos de frango. Eu acho que já está descongelado o suficiente. Agora o que a gente vai fazer é... A gente vai fazer o frango. Você tem que fritar ele primeiro. Porque se você colocar ele pra fazer junto com o arroz, ele não vai ficar pronto junto com o arroz. Ele vai continuar cru. Entendi. Mas então você faz o frango normal, igual você faz no dia a dia. É, você faz o frango normal, basicamente. Você deixa ele fritando por um tempinho, até ele ficar, tipo, douradinho e tal. Depois você mete ele junto com o arroz. Eu vou mostrar pra vocês. Passo número 1. Eu vou colocar alho. A gente já deixa um molhozinho de alho preparado já no congelador. A Isabela que fez toda essa mistureba toda. É uma misturinha de alho, azeite e sal. Isso, sem misturar. Bate tudo no processador e guarda no congelador. E depois você pega aqui. Pouquinho, porque só tem isso daí. Sim, mas é frango pra caramba, né? Então tem que levar essa consideração também. E aí ele já tem azeite nele, então você não precisa colocar muito depois. Você coloca só um pouquinho pra complementar. Muito bom, aí você deixa ele aqui um pouquinho do alho pra já ir dourando. Tem essas palavras clássicas de cozinha, né? Deixa eu dourando. Tem uma palavra que eu nunca... Tipo assim, eu sei o que significa, mas toda vez que eu ouço eu me pergunto, o que que é isso? Refogar. Ah, tá. Tem que refogar a carne. Eu fico, meu Deus, o que que é isso? Refogar o que é refogar a carne, eu também não tenho ideia. Eu acho que é só fazer isso normal que a gente faz mesmo. Pra que as pessoas usam palavras difíceis pra confundir a gente. Adultos, adultos, meu Deus. Outra coisa que eu não sei é marinar. O que é marinar? Ah, eu acho que é... Deixar marinando, tipo... Ah, eu não sei. Eu sinto que é alguma coisa com molho de tomate, porque é marinara. Você acha que não? Acho que não tem nada, eu não sei também não. Eu sinto que é deixar de molho, assim, sei lá. Não sei. Tem o banho-maria também. Banho-maria. O banho-maria eu sei que é, mas o nome é estranho também. E aí, o que que é isso nas suas mãos? Isso daqui, na verdade, é um potinho de cebola congelada. A gente já picotou a cebola todinha. Inclusive, eu fiquei ali um tempão fazendo isso. Chorei pra caramba. E agora a gente deixa a congelada pra já ficar pronta. A gente chega aqui e a gente só... Só pode ela. Um pouquinho pra quebrar. Sua cara faz de novo. Ela virou uma pedra. E aí você... Só joga. Esse povo vai pensar. Nossa, esse povo deixou tudo congelado. Minha filha aqui é praticidade. Você vai pôr só isso? Cebola mesmo? Só isso. Então tá. Saiu bastante. Ihá! Começou esse negócio de ihá. Ihá! Ihô! 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 Nossa, deixa eu abrir essa janela aqui, porque vai ficar um cheirão. A gente, na verdade, tem um exaustor que fica ligado aqui no micro-ondas, mas olha o barulho que faz. Então eu não vou poder deixar ligado, eu abri um pouquinho a janela pra sair o cheiro. Não pode estragar o nosso vídeo. É. A questão é a seguinte, enquanto eu vou ir esquentando aqui, queimou um pouquinho. Tá queimando já esse trem. Porque a gente tá falando demais no vídeo, né? Eu tô interagindo muito com vocês. O que eu vou fazer é, eu vou cortar, vou picotar esse frango aqui. Ah, pra ficar pedacinho. Na hora que a gente colocar ele com arroz, vai ficar tipo uns filézão gigantes. E aí eu vou ter que picotar ele pra ficar um monte de pedacinho pequeno. Vai ficar gostoso, hein? Isso, vai mesmo. Olha ali como é que tá. Ah, no caso tá bem feio. Os negócios tudo queimados. Vai ficar uma delícia, coca em mim. É, o importante é ficar gostoso, né? Eu juro pra vocês. Se vai ficar bonito ou não, eu não sei muito bem não. Bom, acabei de picotar o frango todo, joguei ele aqui na panela. Então os dois tipos aqui misturados. Tem bastante frango, então acho que a gente vai ter que fazer uma quantidade de arroz considerável pra acompanhar esse tanto de frango. E a questão é a seguinte, normalmente, se eu tivesse fazendo tipo assim, o peito de frango, eu iria temperar ele. Mas por que que eu não vou? Primeiro que a gente vai jogar o caldo em quinoa. Então ele já tem um gosto bem forte. A Isabela também não gosta de comer comida, tipo, muito temperada. Não fica muito ardido pra ela. E a sobrecoxa, ela também já vem temperada. Então eu vou evitar botar muita coisa aqui. Eu vou deixar pra temperar só com o caldo quinoa mesmo. E aí coloca o arroz. Arroz? Eu vou temperar com o arroz. Eu pensei que você ia falar que você ia temperar quando tivesse o arroz ali. Não, eu não vou temperar era óbvio. Não vou temperar só ficar muito forte pra você. Entendi. Por mim, eu jogaria aqui, tipo, o tempero baiano e tal. Uma pimenta. É, um black pepper. Mas eu sei que você vai... Você tem um apetite um pouco frágil. É, e você está cozinhando para outra pessoa também, né? Pois é, então tem que levar mais consideração. Então eu me sacrifico você. Meu Deus. Beleza. Então agora vai ficar mexendo aí o frango. Até o quê? Até ele mudar de cor? É, até ele estar, tipo, já bem douradinho, assim. Tá. Bem bonitinho. Ele tá meio cru ainda. Quase pronto, é. Beleza, então. Franguinho ficando pronto. E agora? Agora a gente vai preparar o caldo quinoa. Que no caso não é quinoa, mas é caldo de galinha. Ah, não, é magia. Magia. Acho que tem essa marca lá no Brasil, sabia? É. Mas é usado também muito nos países latinos e tal, os hispanos. Então, bora lá, Gabriel. Vou partir um pedaço aqui. Que eu considero bacana, acho que aqui tá bom o suficiente. A água já está quente, já tirei ela quente da torneira pra já adiantar um pouco a nossa vida. Essa é uma conveniência muito boa dos Estados Unidos. E aí eu vou... Diluir o caldo na água. É, eu vou diluir o caldo aqui na água. Essa vai ser a água que você vai colocar... No arroz. No arroz, porque o arroz vai fazer junto na mesma panela, certo? Isso. Entendi. Mas eu acho que pode pôr tudo, não pode não? Você acha? Eu acho que bota ele inteiro. Minha mãe vai ficar muito brava com a gente nesse vídeo. Porque ela fala que esses temperos não são naturais e que não fazem bem para a saúde. Pois é, mas fazer o quê? Fazer o quê? Fica gostoso. Todo mundo usa. É, pois é. Aí, a gente vai ficar mexendo ali até eu diluir na água. E depois colocar no frango. Segundo o Gabriel, isso aqui já tá bom. Tá horrível. Ele vai derreter ali. Tá horrível. Não precisa ficar bonito não. Eu achei que tinha que diluir tudo, meu filho. Não precisa ficar bonito. Tá, então você vai pôr água no frango já? Já vou colocar água no frango. Normalmente, eu colocaria o arroz antes pra poder... O frango tá berrando já. É. Pra poder, tipo, deixar ele dourar. Mas, como tem muito frango, foi com medo de queimar o arroz porque eu não consegui ver ele direito. Então, já vou jogar tudão aqui. Bacanete. Aumenta aqui um pouquinho o fogo agora. Vamos jogar o arroz. Como você sabe que tanto de arroz que você vai pôr? Eu não tenho ideia. Mas você não sabe. Só vou jogar. Vamos jogar o arroz. Arroz parborizado. Ele é? Tá muito branco pra ser parborizado? Eu não sei. Eu só tô... Gabriel! Tá tirando a... Dá pra ver que ele não é parborizado. É branco. Ele é um white rice. White. Isso aí. Arroz branco, isso. Dá ele uma mistureba. Eu acho que não tem muita água. Ai, quase espirrou água em mim, meu filho. Eu acho que não. Porque tem que ficar o dobro do arroz. Não é? É, mas parece que o arroz tá um pouco mais pra baixo. Então bota mais arroz. Se sobrar arroz, a gente vai comer durante os próximos dias. Arroz não quer demais. Então tá. Então ficou essa mistureba. A gente torce pra isso dar certo. Porque olhando assim, eu não diria que isso vai dar certo, não. Pois é. Olha assim, parece uma bagunça. É, parece que vai dar tudo errado. Pois é. A carne no meio do arroz cru... Estranho, né? É, muito estranho. Mas vamos ter fé que vai dar tudo certo. Seis horas e meia depois. Finalmente a comida ficou pronta. Que pose é essa? Estou te esperando. Comidinha ficou pronta. Olha que gracinha que ficou. Ficou muito bonitinho, né? Ai. Com o frango, pode estar com a farofa e a farofa. Não, o Gabriel coloca ainda a farofa e a batata palha. Ou seja, é o prato amarelo. Um não é o suficiente. Tem que fazer comida amarela. É. E esse aqui é o meu prato. Galinhada com batata palha. Aí o Gabriel escolheu ali, ó. Uma coquinha pra acompanhar. E o meu, uma aguinha. Então agora vamos finalmente experimentar o prato que o Gabriel cozinhou. Bota a música italiana aí de chefe de cozinha. Agora. Então vamos lá. Vamos lá pegar aqui o frangote. Primeiro eu vou comer só o frango e o arroz. Tá bom. O seu prato principal. Aí agora a gente espera um ano pra até a pessoa saborear e sentir o gosto. Ficou muito bom. Ficou muito bom? Ficou muito gosto. Foi? As pessoas podem fazer em casa seguramente. Pode fazer. Qual a única coisa que você mudaria nesse prato? Eu talvez tivesse feito menos arroz. Menos arroz. Porque... Acho que a gente colocou muito mesmo. É, a gente colocou muito arroz e aí demorou muito pra ficar pronto. A gente teve que botar água de novo e tal. Sim. A gente teve que dar uma improvisada ali porque... É verdade. E aí eu acho que também a gente esqueceu de colocar mais uma coisa, Gabriel. Sal. A gente esqueceu de... A gente esqueceu de já colocar o sal. Então a gente trouxe ele para cá. Para a gente colocar um pouquinho só. Mas você acha que ficou gostoso, então? Ficou muito bom. O arroz não ficou igual eu esperava. Ficou meio papa. Eu achei que fosse ficar um pouco mais soltinho. Mas também eu gosto de arroz de papa. Então pra mim ficou gostoso. Só essa diferença mesmo. Você já sabe que a minha reação é demorada? Então... Então manda brasa. Distraia o pessoal aí enquanto eu mastigo e aprecio a comida pra depois eu... Vai, vamos lá. Pega aí, come... Peguei... Não sei o que, não sei o que lá... Ah, não, sofreio. Me tem a boca que tirou. Gostoso? A Isabela se comunica através de sons, assim. Você falou para as pessoas que colocou açafrão? Não. Acho que a gente esqueceu de falar depois, né? Então, para dar um toque final, a Isabela teve a genial ideia de colocar açafrão. E foi por isso que ele ficou com essa coloração mais amarelinha, assim. É, porque a galinhada geralmente é assim, né? Ela tem uma coloração mais amarela. As pessoas usam coisas diferentes, eu acho. Eu acho que é açafrão mesmo. Eu não sei, tem... Porque, tipo, na receita que a gente olhou, não tinha açafrão. Ah, não tinha... Tinha cominho de pó. Não, tinha um negócio que chamava colorante. Ah, é coloral. 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 Só que o açafrão, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o açafrão é o natural e o coloral é o fake. Ah, pode ser, então. Não tenho certeza, se você souber, comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber. Mas e aí, veredito? Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso, né? Ficou muito, muito, muito bom. Super aprovado. Super aprovado. Estou louca para comer essa comida, estou morrendo de fome. Demorou quantos minutos, mais ou menos? Acho que foi uns... Uma meia hora, por aí. É. Não foi muito longe disso, não. Super específica. É. Acho que foi isso, uma meia horinha. Tem um pouco amor de você fazer uma comida. E agora a gente quer que você experimente na sua casa, que você teste a nossa receita. E se você fale se você gostou ou não. A gente quer que você teste e volte aqui para comentar nesse vídeo. Porque a gente espera muito que vocês tenham gostado. É. Será que o pessoal gostou da ideia do vídeo? Eu não sei. Espero que sim. Então, se vocês querem mais vídeos desse tipo, se vocês gostam de vídeos de receita, fala para a gente que a gente pode gravar mais. O Gabriel falou que esse é o melhor tipo de vídeo para gravar, porque a gente consegue comer e trabalhar o mesmo tempo. E trabalhar. Tipo, não tem nada melhor do que isso. Perfeito. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Deixa o comentário falando o que vocês acharam do vídeo. Se vocês falaram alguma coisa diferente ou não. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Como eu já falei, um milhão de vezes a gente quer chegar em um milhão esse ano. E vocês precisam fazer parte disso com a gente e ajudar a gente a chegar no um milhão. Então, muito obrigado por terem assistido. E tchau. Até o próximo vídeo. Tem que falar de cada mão, porque acabou que eu estou comendo. Tchau. Tchau. Mãe, 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 Mãe.